Eu disse aqui no meu vídeo com o palpite para Conor McGregor vs. Donald Cerrone, luta principal do UFC 246 do próximo sábado, que o cowboy tem um histórico claro e vasto de apagar, apagar, minguar nas lutas mais importantes da sua carreira, tanto que ele disputou cinturões mundiais em quatro oportunidades e tem 0% de aproveitamento. Contra Nate Diaz, um garoto extremamente agressivo, Rafael dos Anjos, em entrevista ao seu amigo Fabrício Verdun, peso pesado do UFC, que lançou um canal muito bacana aqui no YouTube, disse que na luta contra o Nate Diaz, o Nate foi até ele nos bastidores e o empurrou. E quando ele voltou para o quarto do hotel, tinha gente no corredor do seu quarto vigiando para saber aonde ele entrava, para de repente causar ali uma confusão, tocar a campainha quando ele estivesse dormindo. Todo esse tipo de guerrinha psicológica que às vezes rola no mundo da luta e cola contra algumas pessoas. Cerrone admitiu que naquela semana contra o Nate Diaz, que culminou num empurrão no meio dos peitos, que jogou seu chapéu para fora da cabeça, ficou intimidado, paralisou, deu uma afrouxada para esse rival. E é bem óbvio também que o cowboy estava muito ansioso em relação à postura que o McGregor iria tomar nessa semana da luta. estava dizendo que achava estranho todos os elogios e o clima de cordialidade e disse que ia tentar relevar e rir de qualquer coisa que fosse dita e que ele só não ia suportar se fossem atacadas a sua avó, sua esposa e seu filho. Então o cara estava tenso, preocupado, travado. Ontem na primeira coletiva de imprensa dele com o McGregor, na primeira pergunta direcionada ao irlandês, que a resposta foi positiva, elogiando o adversário da vez, o cowboy esboçou uma clara expressão de alívio, ufa, como se tivesse saído um caminhão das suas costas. E a partir dali eles pareciam amigos de infância, um ria da piadinha do outro, outro levantava a bola para um, não discordaram em absolutamente nada e até McGregor analisando o look, o outfit, a vestimenta do rival dizendo que estava no capricho nota 10. Ou seja, zero trash talk, animosidade, ameaças de morte, carrinho de mão jogado contra o vidro do ônibus, garrafas de água voando, nada disso. E por isso que eu digo que do ponto de vista da guerra psicológica, que o McGregor leva muito em consideração, a escolha do Cerrone como adversário não foi uma boa escolha, porque ele ficou de mãos atadas e perdeu uma clara oportunidade de já entrar no octógono com grande vantagem. Quando essa luta foi anunciada há alguns meses, eu disse aqui no canal que ela representava uma clara quebra de paradigma no modus operandi, na linha de raciocínio do McGregor. Pensem comigo, ele foi de vitórias sobre o Dustin Poirier e Denis Siver para o José Aldo, o José Aldo se lesionou e o substituto foi o Chad Mendes, o número 2 da época, que mesmo que não teve um campo completo, talvez tenha sido a escolha mais difícil do momento, venceu, foi para o José Aldo de novo, do José Aldo desafiou o campeão da categoria de cima, Rafael dos Anjos, dos Anjos se lesionou, ele teve a opção de escolher o Raya Faber, ele escolheu o Nate Diaz, dando a ele os 77 quilos que não o beneficiava, era uma vantagem de tamanho para o americano, perdeu, fez a revanche, venceu, foi para o Eddie Alvarez que era o campeão dos leves, depois de vencer o Eddie Alvarez foi para Floyd Mayweather, luta de boxe e depois Habib Nurmagomedov. O que eu acabei de descrever a vocês é uma clara escalada, o McGregor só foi para frente, quando caiu contra o Nate Diaz, manteve no mesmo lugar e depois subiu de novo. Então a escolha pelo Cerrone, que já passou do auge, vem de duas derrotas por nocaute seguidas, enquanto ele poderia facilmente ter escolhido Justin Gaeth e Jorge Mazidal, dois caras que nocautearam o Cerrone recentemente, muda completamente essa dinâmica. E por mais que o Cerrone ainda seja um cara duríssimo, essa é uma luta muito divertida, vai bater recordes de pay-per-view para a maneira como o McGregor pensa, um cara megalomaníaco, com mania de grandeza, que se acha um presente de Deus para a raça humana lá no subconsciente. Ele sabe muito bem que essa escolha representa um caminho um pouco mais fácil, pelo menos na teoria, um passo atrás, um pequeno abalo à sua autoestima e confiança. Nessa semana mesmo, o McGregor ficou um pouco constrangido em algumas situações quando perguntado por que a escolha pelo Cerrone. Ele fazia uma cara de que não sei o que dizer e chegou até a dizer porque ele é um homem de família, que trata muito bem a avó. Então ele fica de mãos atadas porque se na cabeça dele ele não confia que o Donald Cerrone é o melhor adversário que ele poderia enfrentar no momento, se ele depreciá-lo, se ele apontar o dedo e falar, você cai para todo mundo, você está sendo nocauteado, você não tem mais resistência, você é lento, você é isso, você é aquilo, coisa que ele fez com todos os adversários dele até agora, no final das contas, ele está apontando o dedo para si próprio. É uma crítica a ele mesmo. Em outras palavras, depreciar o Cerrone agora seria depreciar a sua própria escolha. Só que esse pequeno detalhe pode até acabar custando a luta a ele. O Cerrone, historicamente, sem a pressão psicológica, atua muito melhor. Tem até uma estatística bem curiosa que todos os adversários que abraçaram o Cerrone dentro do octógono e fizeram todo o joguinho da amizade, de elogios, de soquinho no ar, acabaram nocauteados. No post que eu fiz hoje no Instagram do Sexto Round, aliás, quem não segue, por favor, primeiro link aqui na descrição, o pessoal lá comentou que será que essa não é a famosa torta de humildade? E por não vencer há mais de três anos, as derrotas para o Floyd e para o Habib mudaram a vida dele, ensinaram toda uma lição nova? O próprio McGregor bate um pouco nessa tecla, disse, inclusive, que estava indo pelo caminho do Mike Tyson, lutador que tinha tudo no mundo à disposição e arruinou a própria vida. Disse que antes da luta com o Habib estava bebendo direto, bebeu várias vezes na semana da luta e que agora está sóbrio há meses. Mas eu, sinceramente, não acredito que alguém mude da água do vinho em questão de meses ou um ano, ainda mais um cara com a personalidade tão forte, que chegou onde chegou exatamente por ser extremamente vaidoso, competitivo. É claro que no final do dia, o que vale mesmo é a postura dentro do octógono. Se depois de todo esse show de amizade, McGregor for extremamente agressivo, partida para cima, ele vai complicar o cowboy de toda forma. Mas, de novo, essa é a primeira vez que McGregor é cordial assim com um adversário dentro do UFC. Nem depois de Nate Diaz aplicar a dose de humildade, ele mudou na segunda luta, que foi a Guerra das Garrafas. Então, aproveitando essa primeira vez, se a gente constatar uma mudança de postura também dentro do octógono, o McGregor entrar mais tranquilo, passivo, calmo, para respeitar, estudar o adversário, dando a média para a longa distância para um kicker, para um chutador bem superior, aí, meu amigo, o caldo pode entornar legal. Mas, claro, a resposta definitiva a gente só vai saber no sábado, se ele vai conseguir separar as coisas. Eu abri na aba de comunidade aqui no YouTube três enquetes perguntando a opinião de vocês quem serão os principais vencedores do UFC 246. Então, votem lá, porque amanhã no Instagram do Sexto Round eu vou publicar os meus palpites, comparar com o de vocês, e assim a gente vai contando ao longo do ano. Como eu já prometi antes, se no final da temporada vocês me vencerem, eu pago uma prenda, um castigo aqui no canal, fechado? Como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo o que vocês acham. Será que quando o McGregor perdeu a vantagem na guerra psicológica, em que ele sempre foi um PHD por causa da escolha do cowboy? Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Como sempre, muito obrigado pela presença e pela audiência de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.